Sinto muito, o seu amigo morreu. Nós tentamos de tudo, é sério. Poderia me dar cinco minutos com ele, por favor? Oh, é, ok. Oh, ei, sabe? Hoje bateram no norma. Quem foi o de graça? Falou assim. Qual a cor da parede? Aí eu falo azul, aí ela... Pra mim é verde. Porra, então pra que que perguntou? Caralho. Esse dia eu tava deitada, aí ela chegou pra mim. Ray! Que foi? Para de gritar, tô do teu lado. Qual sua cor favorita? Aí eu falei, sei lá, preto. Preto é feio. Eu falei, tudo bem. Prefiro amarelo. Falei, ok. Mas preto é feio. O que vocês leem aqui? Não jogue lixo aqui, seu porco. Amei a agressividade. Não jogue lixo o seu aqui, porco. Ih, mesma vibe. Olha o desenho do porquinho. Lê, garota. Não lixo aqui. Jogue seu... Jogue... Jogue seu porco. Jogar o quê? Gente... Eu sou viciada em rebolar. Não olha pra mim. Eu sou culpada por tudo isso. Eu só queria rebolar a minha bunda. Emanuela, Norman e Gilda estão proibidos de entrarem aqui. Não quero! Ué, mas tem explicação? Tem. Vocês ficam o dia todo enfornada aqui brigando e eu não tenho mais saúde pra isso. Nossa, só isso? Isso não é motivo. Eu quero mais. Outra que eu sou louca. Não vai entrar. Acabou. Proibido. Tá vindo? Por isso que eu tô crescendo. Cheia de trauma, entendeu? Eu só matizo tudo no corpo. Fico nervosa e não consigo parar de comer. Só quer dizer então que você ser gorda é culpa minha? Sim. Eu criei você junto com seu irmão. Seu irmão é magro. Mas é gay. O quê? Emanuela! Manoela! Acorda pra vida, more. Você fica achando que vai se casar com um personagem 2D. Que você é a pessoa dos sonhos dele. Mas não é! Acorda pra vida! Vai estudar! E não se esqueça de beber água. É importante você ficar o dia inteiro aí, sentado nessa cadeira, sem beber um gole dado. E não se esqueça de beber.